E ae, DJ GuidaZio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Mas aí, é ele, né? O Guena, o Guena Toca, toca, toca peça as piranhas O hit das quebradas Toca, toca peça as piranhas Sequência da tabacada Sequência da tabacada E rebola piranha na vara Sequência da tabacada E rebola piranha na vara Somente tipo as mulher brava Somente tipo as mulher brava Que senta, que representa Na horada tabacada Tá preparada, tá preparada Vara sequência da tabacada E rebola piranha na vara Vara sequência da tabacada E rebola piranha na vara Sequência da tabacada E rebola piranha na vara O DJ Guena, tá forte Caga a bloca e camuflada com o pentão de robo-coce Caga a bloca e camuflada com o pentão de robo-coce A pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra forte Na bloca e capitada com o pentão de robo-coce Ai, droga Ai, droguinha Esse é o de digna Vai com o mito xerequinha Ai, droga Ai, droguinha Esse é o de digna Vai com o mito xerequinha 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 Tchau.